Neste vídeo vamos falar sobre o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Esta é uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho e o curso é ministrado em três formas. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada é ministrado na forma Livestreaming, na forma E-Learning e na forma Presencial. Em Livestreaming significa que as sessões são em tempo real, aquilo a que se chamam sessões síncronas. Desta forma pode sempre interagir com o formador, colocar as suas questões, interagir com o grupo de formação. Em E-Learning significa que a formação é ministrada através de sessões assíncronas, na plataforma de E-Learning, da certa forma. Tem a vantagem de poder fazer o curso de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua disponibilidade de tempo e sempre a partir do local onde pretender fazer. Em relação ao Livestreaming e Presencial, para ter acesso às datas de início, pode-se sempre consultar o site da certa forma. Em certaforma.pt, no calendário de formação, temos atualizados os cursos que vão iniciar nas próximas semanas, nos próximos meses. E aqui é a forma de poder verificar quando é que o curso inicia, quer em Livestreaming ou Presencial. Também pode sempre recorrer ao calendário em PDF, um documento que temos no site em PDF, onde tem atualizadas as datas de início dos vários cursos, nomeadamente do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, em Livestreaming e também a data de início na formação na forma presencial. Claro que, uma vez que nós estamos sempre a iniciar novas edições de cursos, para ter acesso a um calendário atualizado, terá sempre de consultar o site no momento em que pretende realizar a sua formação, com antecipação, para que possa fazer a sua inscrição. No site da Certiforme, em certiforme.pt, temos acesso ao conteúdo programático do curso. Em e-learning e live streaming, onde temos disponível toda a oferta formativa na forma e-learning, na forma live streaming, vamos aceder, em live streaming, ao curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. O investimento poderá também ser consultado no site, pode ser pago em prestações. Não esqueça que estamos sempre com novas datas de início do curso, uma vez que, começando uma edição, já programamos a edição seguinte, porque este curso já teve, até à data, 282 edições. O curso, ele pretende que o formando, ao frequentar esta formação, possa alcançar os seguintes grandes objetivos. Objetivos de âmbito geral. Executar a contabilidade de uma empresa de acordo com o sistema de normalização contabilística, utilizar diverso software de gestão na área administrativa da empresa, conhecer todas as obrigações fiscais e contabilísticas das empresas, obter conhecimentos práticos e atualizados sobre a tributação do rendimento, nomeadamente o IRS e o IRC, e da despesa, o IVA, conhecendo as obrigações declarativas, obrigações de pagamento e o calendário fiscal mensal e anual das empresas. Conhecer e aplicar os meios de economia fiscal, nomeadamente por aplicação dos benefícios e dos incentivos fiscais, ser capaz de preencher as declarações e modelos exigidos pelas entidades oficiais, e desenvolver conhecimentos práticos de modo a estabelecer relações entre a contabilidade e as incidências fiscais. No site, a certa forma, tem também disponível uma série de testemunhos de formandos que fizeram já esta formação. No conteúdo programático, temos a organização do curso ao longo de um conjunto de módulos. O curso está organizado ao longo de cinco módulos. O primeiro módulo trata da prática do IRS, da Segurança Social e do Processamento de Salários. Neste módulo é ministrado o IRS na perspectiva da empresa. As retenções na fonte, também a Segurança Social dos Trabalhadores Dependentes e o Regime de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes, a determinação do cálculo salarial, o processamento de salários, e, para tudo isto, vamos usar um software de gestão do pessoal, onde o processamento de salários vai ser exemplificado em contexto informático. Ou seja, num software de gestão, utilizamos aqui o SAGE for Accountants, vamos proceder à reprodução do processamento de salários de uma determinada entidade e proceder à emissão de vários documentos, vários mapas para as entidades oficiais. No fundo, o cumprimento de todas as obrigações que decorrem do processamento de salários. Depois temos o módulo número 2. No módulo número 2, vamos trabalhar a prática de contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística. Neste módulo número 2, executar a contabilidade de uma empresa desde a abertura ao fecho das contas de acordo com o sistema de normalização contabilística. Vários casos práticos e também com recurso ao sistema informático. Desta vez, para trabalhar este módulo, vamos fazê-lo através do sistema informático, mas aqui da aplicação de contabilidade. Trabalharemos a contabilidade de uma empresa em contexto de ambiente informático, onde, através de lançamento de abertura, de lançamentos correntes do mês a mês da empresa, dos apuramentos do IVA, à emissão de balancetes, até ao fecho das contas e a vários documentos, declarações que as entidades terão de apresentar, em particular, à autoridade tributária. Ora, este curso, no seu módulo número 3, terá como matéria o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. O estudo do imposto e, muito particularmente, a prática com o preenchimento das declarações periódicas do IVA. No módulo número 4, trabalharemos a prática de IRC. O encerramento de contas vai conduzir ao preenchimento da declaração modelo 22, onde vamos fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal da empresa. E depois, também, neste módulo, trabalharemos alguns, os principais anexos da informação empresarial simplificada. Para fazer a sua inscrição neste curso, poderá preencher a ficha de inscrição que está também associada aqui ao site da Certform. Depois de proceder ao preenchimento da ficha e enviar, a sua vaga será reservada para o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada. Em live streaming, ou seja, em tempo real, mas online, esta formação pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Não esqueça de ver no site, da Certform, as datas de início das próximas edições do curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve. Legenda Adriana Zanotto